salve povo da poesia tudo bem com vocês hoje é sexta-feira e a exemplo de ontem a gente vai ter mais uma conexão poética aqui no nosso canal e o poema de hoje foi enviado pelo lipe caldas que entrou em contato com a gente pelo Instagram pedindo se poderia enviar alguma coisa algum material produzido por ele é claro que a gente sempre recebe com bom grado né sempre muito feliz quando vocês compartilham esses materiais com a gente é exemplo de muitas pessoas que já passaram pela nossa conexão poética e que hoje já tem livros publicados e o primeiro poema de repente lido foi aqui no canal então a gente fica muito feliz com isso o lipe também me pediu para que eu fizesse uma avaliação dos seus textos mas ele também assistiu aqui no canal um dos vídeos onde eu falo que não avalia os textos e não me sinto preparado para avaliar e porque também estarmos avaliando eu creio que o contato com a poesia e a tentativa de transformar a folha em branco em uma folha escrita rasurada trabalhada vale muito mais do que uma avaliação e um poema mas é claro meu caro lipe que se eu estou lendo aqui porque existe alguma coisa muito boa no seu texto e o poema que eu vou compartilhar com vocês que o lipe caldas nos escreveu fala um pouquinho sobre tempo sobre voos sobre esculpir sobre brotar a eternidade se entrega ao tempo do corpo na pressa da as em alcançar os gomos do sempre e memórias se formam dessas lonjuras firmamentosas passeando por constelações signo a signo e as lembranças estão moldadas dessas travessias bonitas propõe um aroma silfo álvaro enlanguecido vindo de sonhos com sabor de saudade e universa-se nesse porta-retratos esculpido por pássaros o sonho voou tomou posse do vento e eu aguardo o fruto fecundo de maio que brotará no corpo que sonho um dia fora do tempo lipe caldas vale a pena conhecer lipe aproveita e deixa aqui na descrição aonde que você mora quanto tempo você escreve qual o seu sonho dentro da poesia e para você que nos acompanhou até amanhã